Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O novo golpe aplicado na região Costa Doce deixou a polícia em alerta para localizar os estelionatários que praticam a ação. Chamado de golpe da reza, o caso, que teve o primeiro registro em TAPES no início da semana, fez mais duas vítimas. Uma em Barra do Ribeiro e outra em Cristal. Na ação, uma mulher morena clara, de estatura mediana e com uma mancha no pescoço, pede informações à vítima. Em seguida, ela oferece uma oração e, para isso, solicita objetos da vítima. Como uma camiseta, carteira ou bolsa e galhos de árvore. Em seguida, ela enrola tudo na camiseta e, quando a vítima se distrai, leva dinheiro e cartão de crédito. Após a oração, a criminosa pede que a vítima não desenrole os pertences por três semanas. Uma das vítimas de TAPES desconfiou da ação e desenrolou a camiseta momentos depois do crime e não localizou dois cartões de crédito. Cerca de R$ 3 mil foram sacados da conta da vítima. A Polícia Civil investiga o caso e conta com o apoio da comunidade, que pode realizar denúncias pelo telefone 3672-1100. Mano Dentero O original O Encontentar O Encontentar O Encontentar O address Obrigado.